Música Nos milhares de universos que existem, as entidades vivas buscam a perfeição, mas algumas almas ficam tão poderosas que, iludidas, causam grande transtorno a toda a harmonia universal. O Sr. Vishnu então, aparece em diferentes formas para reestabelecer a paz e o equilíbrio do universo. Muitos conhecem a palavra avatar. Ela significa literalmente, aquele que descende. Ou melhor, quando o Sr. Vishnu percebe que há um desequilíbrio, ele próprio desce sob a forma de diferentes seres do universo. Existe uma infinidade de avatars, encarnações do Sr. Vishnu, mas irei listar apenas as 10 principais. Hoje veremos... A quarta encarnação do Sr. Vishnu é chamada Narasimha, ou Nusimha, que significa metade homem, metade leão. Um Asura, um demônio, chamado Higani Kashipu, que era irmão de Higaniaksha, ficou muito ofendido pelo Sr. Vishnu ter matado seu irmão. Ele então, imagina que a única maneira de conseguir derrotar Vishnu, era se ele conseguisse a imortalidade. Porém, após fazer austeridades por Sr. Brahma, o Sr. Brahma diz que ele não pode dar isso para ele, pois nem mesmo o Sr. Brahma e ninguém dentro desse universo tem esse poder da imortalidade. Então, ele pede para morrer nem de dia, nem de noite, nem por nenhuma arma viva ou morta, por nenhum animal semideus do ser humano. Ele pede várias bênçãos para que ele não pudesse ser morto por nada que fosse criado pelo Sr. Brahma, nada que existisse no universo. Após dar essa bênção a Higani Kashipu, Higani Kashipu começa a dominar todo o universo. Ele tem então um filho chamado Pralada. Pralada era um grande devoto e ele acaba desafiando seu pai de muitas formas diferentes, pois ele acreditava que sempre existe um controle acima do que seu pai estava estabelecendo. Seu pai tentou matá-lo de diferentes formas, mas Pralada era sempre protegido pelo Sr. Vishnu. Higani Kashipu, muito irado com essa situação, confrontou o Pralada, dizendo, então você adora uma pessoa que está acima de mim? Seu Deus está acima de tudo? E Pralada somente concordando. Então Higani Kashipu disse, ele está dentro dessa pilastra? Sim, está dentro dessa pilastra, disse Pralada. Então eu vou destruir essa pilastra e depois eu vou matar você pessoalmente com minhas mãos. E quando ele destrói essa pilastra, aparece uma forma, metade homem e metade leão, que era chamado Nusim Hadev. Aterrorizado com aquela forma, assustado por não entender que tipo de criação era essa, pois não existia no universo, os dois lutaram, até que o Sr. Nusim Hadev colocou Higani Kashipu em seu colo e acabou o matando. E assim ele não morreu nem de dia nem de noite, mas morreu à tarde, nem no céu nem na terra, no colo, por nenhuma arma viva ou morta, fora as unhas, e por nenhum animal semideus ou ser humano. Não foi nem animal, nem semideus e nem ser humano, era metade homem, metade animal. Lembrando a vocês, que isso é apenas um resumo. Caso você tenha curiosidade, procure o Shurimat Bhagavatam, uma obra muito antiga, que conta todos os detalhes sobre essas encarnações.